Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Numa saudade de você, Aceitei aquele convite pra viver Eu tô tudo errado, Folei pro lado E era você na outra mesa, Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você poder te levar Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só dá pra ir no irmão Fumam! Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, somente Me de Bart Olhei, c Nossa捧 Ortho Lá de coração cachorro, lá de coração cachorro Lá de coração cachorro, lá de coração cachorro Lá de coração cachorro, Lá de coração conscient Ley проолотом Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só dá aquele irmão Lá pra Lubias, Lubias Lá de coração, cachorro, lá de coração Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem momento que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te envolver com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o fogo Como assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem momento que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te envolver com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o fogo Como assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Onde é isso? A maior saudade de todos os tempos 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 Saudade da minha companhia, então Simba! Simba! Não imaginava que esse teu beijo Tinha poder de arrancar a dor do meu E eu me casaria pra cá, não tire paz Se soubesse, tinha te beijado antes Não estava cativo todos esses anos Segura em tuas mãos e não te solta mais Enquanto cê me dá o seu amor Eu te dou os meus beijos e carinhos Me clamo juntinho Cê nem precisa responder agora Vamos curtir a festa, tá na hora Pra ser feliz não tem hora Cê me pede um beijo Eu te dou carinho Vou no seu ouvido Amor, 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 amor Não imaginava que esse teu beijo Tinha poder de arrancar a dor do peito Do que alguém casou Do que alguém casou daí pra cá Não tive paz Se soubesse, tinha te beijado antes Não estava cativo todos esses anos Segura em tuas mãos e não te solta mais Enquanto cê me dá o seu amor Eu te dou os meus beijos e carinho Eu te dou os meus beijos e carinhos Vou no seu ouvido Vou no seu ouvido, amor, 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 amor Eu te dou os meus beijos e carinho Eu te dou os meus beijos e carinho Vai começar, sua mãe vai se cantar comigo E se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso Sua amiga mais certa vai falar que agora acertou Churrasque e família vai perder a graça seu não vou Eu ganho o amor e não desculpa Tô pra garantir, tô passando aqui e até conseguir me agarrar Ah, é só no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu clone Se entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, é só no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu clone Se entra com a beleza e eu entro com a chuva enorme Sua amiga mais certa vai falar que agora acertou Churrasque e família vai perder a graça seu não vou Ah, é só no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, é só no fim bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu clone Se entra com a beleza e eu entro com o sobrenome E baby, eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí Eu tô ligado e só dá pra ouvir Tudo, tudo, tudo não me atende E já bateu no meu ouvido De quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda foto do olho Manda foto do olho Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazã, boteã, seu travesseiro todo E prova que não tem água de choro E prova que não tem água de choro Manda foto do olho Manda foto do olho Não é possível Não é possível que sou eu que sou E baby, eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí Eu tô ligado e só dá pra ouvir Tudo, tudo, tudo não me atende E já bateu no meu ouvido De quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazã, boteã, seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazã, boteã, seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho Manda foto do olho Não é possível que só eu que sou Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Fastei minha vida esperando Sonhando Com aquele amor Com aquele amor E o dia me deixou chorando Sozinho Mas a dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Vamos lá Eu acho que sim, eu acho que sim E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será? Sim, ó Sim, ó